Sem saber me ter, vou logo confessar Eu não tava querendo me apaixonar Não tava, não Até que você entrou na minha vida E fez uma ferida no meu coração Pois o meu amor não foi correspondido Eu fui enganado, eu fui iludido Isso foi covardia da tua parte Mas vou ficar de boa, não vou sofrer à toa Sei que você vai me querer Cedo ou tarde E eu vou te dizer Foi o fim pra você Agora eu tô de boa Não vou sofrer à toa E eu vou te dizer Você tá enganada Tô bebendo e curtindo Junto com a mulherada Meu parceiro Cota Produções Mais um da minha autoria Autoria de Jalcio Cator O nome dele é o Eiton Tecla Esse é o Alvaro Swing Cruzini Em nome de WL Produções E sem saber mentir Vou logo confessar Eu não tava querendo me apaixonar Não tava, não Até que você entrou na minha vida E fez uma ferida no meu coração Pois o meu amor Não foi correspondido Eu fui enganado, eu fui iludido Isso foi covardia da tua parte Mas vou ficar de boa, não vou sofrer à toa Sei que você vai me querer Cedo ou tarde E eu vou te dizer Foi o fim pra você Agora eu tô de boa Não vou sofrer à toa E eu vou te dizer Você tá enganada Tô bebendo e curtindo Junto com a mulherada Meu parceiro Manoel Louronha Galera de São Paulo Aquele abraço Fábio Parambu Lucas Divulgações Nosso divulgador oficial Jamil Divulgações Sandro Bastes De Fortaleza Divulga os meninos Olha o solinho descarado Pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima Deixa o piseiro entrar lá Solinho envolvente Pra tocar no paridão Beijar até um monte de novinha Batendo o bumbum no chão Minha parceira Marina Marcena Respeita o swing dos meninos Enão D.W.L. Produções J.L. Cabeleleiro Olha que eu chego no piseiro Elas vem tudo perguntando Que solinho é esse Que teu paredão tá tocando Eu chego no piseiro Elas vem tudo perguntando Que solinho é esse Que teu paredão tá tocando Olha o solinho descarado Pra fazer tu rebolar A poeira vai pra cima Deixa o piseiro entrar lá Solinho envolvente Pra tocar no paredão Beijar até um monte de novinha Batendo a rabar no chão Meu parceiro Lucas Divulgador oficial da banda Swing dos meninos Minha parceira Iolanda Joana Vitória Eu chego no piseiro Eu chego no piseiro Elas vem tudo perguntando Que solinho é esse Que teu paredão tá tocando Eu chego no piseiro Elas vem tudo perguntando Que solinho é esse Que teu paredão tá tocando Olha o solinho descarado Pra fazer tu rebolar A poeira vai pra cima Deixa o piseiro entrar lá Solinho envolvente Pra tocar no paredão Beijar até um monte de novinha Batendo a rabar no chão Meu parceiro Rony do paredão Rony da chácara Paiu e manhã Essa é da minha autoria Pra galera apaixonada Eu já faz muitos dias Que eu tô assim Com essa saudade no coração Eu tô angustiado já faz tanto tempo E essa espera tá me matando por dentro Quanta agonia eu sinto no meu coração Não poder andar na rua Pegada em sua mão Não poder te abraçar Nem sentir o teu cheiro Acariciar teu corpo Toca teu cabelo Quando acabar a quarentena Eu vou aí te ver Eu não aguento de tanta saudade de você Só por chamada de vida Não mata a saudade Eu quero te beijar Matar essa vontade Quando acabar a quarentena Eu vou aí te ver Eu não aguento de tanta saudade de você Só por chamada de vida Não mata a saudade Eu quero te beijar Matar essa vontade Já faz muitos dias que eu tô assim Com essa saudade no coração Eu tô angustiado já faz tanto tempo E essa espera tá me matando por dentro Quanta agonia eu sinto no meu coração Não poder andar na rua pegada em sua mão Não poder te abraçar nem sentir o teu cheiro Acaricia teu corpo, toca teus cabelos Quando acabar a quarentena eu vou aí te ver Eu não aguento de tanta saudade de você Só por chamada de vida não mata a saudade Eu quero te beijar, matar essa vontade Quando acabar a quarentena eu vou aí te ver Eu não aguento de tanta saudade de você Só por chamada de vida não mata a saudade Eu quero te beijar, matar essa vontade Mais uma da minha autoria Da galera apaixonada Oh, sal da malvada Essa swing dos meninos Paredão de ouro, meu parceiro, são nele Olha o swing dos meninos aí É pra tocar no paredão Paredinha MS Paredão de ouro Chegou o fim de semana Aumenta o paredão A novinha fica louca pra quitar o rabetão Chegou o fim de semana Chegou o fim de semana Aumenta o paredão A novinha fica louca pra quitar o rabetão Conta as reflexivas e podem começar a contar E 4, 3, 2, 1, bode Começa a jogar e vai Rabetão no chão Rabetão no chão Rabetão no chão E desce novinha com a mão no paredão E vai com o rabetão no chão Rabetão no chão Rabetão no chão Novinha vai descendo com a mão no paredão Respeito, swing Olha, chegou o fim de semana Aumenta o paredão A novinha fica louca pra quitar o rabetão Chegou o fim de semana Aumenta o paredão A novinha fica louca pra quitar o rabetão Conta as reflexivas e podem começar a contar E 4, 3, 2, 1, bode Começa a jogar e vai Rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão E vai com o rabetão no chão Rabetão no chão Novinha fica louca quando escuta o batidão E vai com o rabetão no chão Rabetão no chão E desce novinha com a mão no paredão E vai com o rabetão no chão Rabetão no chão Novinha fica louca quando escuta o batidão Estourou papai! Eu disse festinha na roça Eu sei que a novinha gosta Vai se preparando Eu vou levando a empioga Liga o paredão Piseirão vai começar Com swing Dois meninos Pode botar pra atorar Festinha na roça Eu sei que a novinha gosta Vai se preparando Eu vou levando a empioga Liga o paredão Piseirão vai começar Com swing Dois meninos Pode botar pra atorar Vem ver bunda Vem ver bunda Vem ver bunda Suing ela mexe com a raba Não consegue mais parar Vem ver bunda Vem ver bunda Vem ver bunda balançar Só o swing Ela mexe com a raba Não consegue mais parar Vem ver bunda 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 Balançar Suing ela mexe com a raba E não consegue mais parar Vem ver bunda 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 Agora é levantar a poeira no terreiro Olha, bora pra vaqueirada, bora amanhecer o dia Bora tomar cachaça e agora é só alegria Bora dançar forró, bora dançar piseira A moda agora é levantar a poeira no terreiro Meu parceiro Ronaldo Souza Galera do Piauí Meu parceiro na seta rádio do Routem De boné de vaqueiro, calça apertada Já tô de saída, tô indo pra vaqueirada Não tem hora pra voltar porque vai ter forró A mulherada bebendo, arrochando Loco tô chamando pra correr o gás A mulherada vai gritando e tava aqui estourado Olha, bora pra vaqueirada, bora amanhecer o dia Bora tomar cachaça e agora é só alegria Bora dançar forró, bora dançar piseira Que a moda agora é levantar a poeira no terreiro Olha, bora pra vaqueirada, bora amanhecer o dia Bora tomar cachaça e agora é só alegria Bora dançar forró, bora dançar piseira Que a moda agora é levantar a poeira no terreiro Meu parceiro Romário do Riachão Meu parceiro Nenê Parambu, tamo junto misturando C.M. Produções T.L. G. S. Itauá Falou especial no parceiro Rony da Chácara, pai e manhinha Esse é apaixonado em lá R.R. Variedade Paredão da Vila Empesa Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto que eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor C.M. não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da tua vida Você era feliz e não sabia Galera do Bar Alvorada Do meu parceiro galego Aquele abraço Lucas Divulgações Nosso divulgador oficial Jamil Divulgações Divulga aí Meu parceiro Sandro Baxos De Fortaleza Sempre divulga nos meninos Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor C.M. não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatiza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da tua vida Você era feliz e não sabia Meu parceiro Alisson, meu parceiro Diz o Torquato Que ele é branco Meu parceiro Felipe Amorim Tamo junto e misturando Reposto de construção Meu parceiro Antônio Neto Tem campo grande para você Esse é a banda, eu sou indústria dos meninos Apoio meu parceiro Vila Macavalei Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Tive várias madrugadas esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô sonheiro Bebendo o dia inteiro Te falecendo a perigo Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falecendo a perigo Agora vai me dar valor Galera do bar Alvorada Do meu parceiro Galeto Em Juazeiro Paraú La Bela Boutique Meu parceiro Rondo Paredão Esse é moral Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Tive várias madrugadas esperando Tive várias madrugadas esperando Tive várias madrugadas esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falecendo a perigo Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falecendo a perigo Agora vai me dar valor Apaixonado de coração É com gravação e gravando Meu parceiro Rinho Alô Aquele abraço Essa é a banda swing dos meninos apaixonados com a nação Meu parceiro boy do Paredão É o Rinho do Paredão E todo mundo tá desconfiado E que a gente se encontra em seguir Só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem ver E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido ou quem tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Chama no piseiro de fera Lucas divulgações Nos divulgados é oficial Alô especial pra Holanda Joana Vitória Quebra Respeita o swing dos meninos E todo mundo tá desconfiado E que a gente se encontra em seguir Só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem ver E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Que é escondido ou quem tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Chama no salem Apaixonando os corações O sucesso é baqueiro Meu parceiro Lisboa quebra As galera do Campo Grande Batos Deda Meu parceiro não dá divulgações Divulga os meninos Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei Achei que eu tava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Por que que eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agitei um bobo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de voltar Pra perdi o de mim Se eu soubesse burra, eu ia me buscar agora Pra essa dor ter um bem, porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem, e eu agitei um bobo de novo Eu poderia estar bem, só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Meu parceiro Cota Produções, tamo junto misturando CDB da Mídia TJ de São Paulo Andei falando muito, só que agora eu me calei Achei que eu tava certo, só que agora eu não sei Falei que não amava você, falei que não queria você Mas vejo que foi contradição, porque que eu questionei coração Se você só queria o meu bem, só queria me ver bem E eu agitei um bobo de novo Eu poderia estar bem, só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu soubesse burra, eu ia me buscar agora Pra essa dor ter um bem, se eu soubesse burra, eu ia me buscar agora Pra essa dor ter um bem, se eu soubesse burra, eu ia me buscar agora Pra essa dor ter um bem, se eu soubesse burra, eu ia me buscar agora Chegou o fim de semana, vamos sair da fazenda Dá um rola na cidade com carro cheio de denga Se é por vinho, fica louco, quando vê o dia é volto O paredão engatado, é só revivirote Quando chego na balada, novinha, desloca assim Eita que chegou, o vaqueiro rei Quando chego na balada, novinha, desloca assim Eita que chegou, o vaqueiro rei Bota o piseiro no paredão, novinha, bate o bumbu no chão Meu parceiro Sandro Marques, do Fortaleza Olha, chegou o fim de semana, vamos sair da fazenda Dá um rola na cidade com carro cheio de denga Se é por vinho, fica louco, quando vê o dia é volto O paredão engatado, é só revivirote E quando chego na balada, novinha, desloca assim Eita que chegou, o vaqueiro rei Quando chego na balada, novinha, desloca assim Eita que chegou, o vaqueiro rei Bota o piseiro no paredão, novinha, bate o bumbu no chão Meu parceiro Volta Pago Sonho Alô meu parceiro Cacildo Silva da Pisa de Nuaque Essa é boa demais, meu parceiro Bebê Rodrigues Só vai cabeleireiro, nosso cabeleireiro oficial Abaixem nosso coração O sábio coração que se apaixona sempre por pessoa errada O sábio coração que toda vida só se mete esse lado Se fudeu esse coração no café O mal que essa mulher me faz Mais vazio do que seu sou Por ela e sempre quero mais De coração traíra Como é que pode fazer isso com a minha vida? Se apaixono de novo por essa bandida Agora estou aqui no meio sem saída Sem saída De coração traíra É o coração que não cabe mais amar Está acostumado a se ferrar Mas não tem jeito não Vai acabar com a minha vida Estou aqui no bar com a minha vida Um abraço especial pra Raíla Cardoso Meu parceiro 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 O sábio coração que se apaixona sempre por pessoa errada É o meu sábio coração que toda vida só se mete esse lado Se fudeu esse coração no café O mal que essa mulher me faz Mais vazio do que seu sou Por ela e sempre quero mais De coração traíra Como é que pode fazer isso com a minha vida? Se apaixono de novo por essa bandida Agora estou aqui no meio sem saída Sem saída Coração traíra É o coração que não sabe mais amar Estar acostumado a se ferrar Mas não tem jeito não Vai acabar com a minha vida Estou aqui no bar com tanto mais de vida Essa é a banda do sonho dos meninos Pego gravações gravando tudo Galera do bar Alvorada do meu parceiro Galê Falou especial pras morenas Hoje eu saí de casa brigado com a mulher Ela veio me procurar e me achou no cabaré Avistei ela de longe, veio logo falando besteira Sou eu a bagaceira, eu escolhi a bagaceira Já vou logo avisando que pra casa eu não volto Daqui eu vou pro bar, tem piseira e tem virocio Ó aqui eu vou pro bar, tem piseira e tem virocio Há um dia o ba mais perto, hoje eu quero é bagaceira Até a farro, minha mulher, escolhi a bagaceira Há um dia o ba mais perto, hoje eu quero é bagaceira Eu escolhi a bagaceira Hoje eu saí de casa brigado com a mulher Ela veio me procurar e me achou no cabaré Avistei ela de longe, veio logo falando besteira Sou eu a bagaceira, eu escolhi a bagaceira Já vou logo avisando que pra casa eu não volto Aqui eu vou pro bar, tem friseira e tem virote Já vou logo avisando que pra casa eu não volto Aqui eu vou pro bar, tem friseira e tem virote Aonde é o bar mais perto, hoje eu quero é bagaceira Vente a farro, minha mulher Escolhi a bagaceira Aonde é o bar mais perto, hoje eu quero é bagaceira Vente a farro, minha mulher Escolhi a bagaceira Eu escolhi a bagaceira Vente a farro, minha mulher Eu escolhi a bagaceira Vente a farro, minha mulher Eu escolhi a bagaceira Chama Meu parceiro Alisson Bensalha Uh, vai divulgar só Eu juro por Deus que não tive culpa De querer seu corpo nem cara seu rosto Que achava mais sexy que um horta linda Mas linda que a lua do mês de agosto Deseja teu beijo com água na boca Pra provar teu gosto Eu tremei de medo de olhar em teus olhos Mas minha vontade foi maior que o medo Tive tantos sonhos pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando o meu pra te revelar Esse meu segredo Foi coincidência obra do acaso Que sem se dar conta a gente se deu Paixão não tem regra, amor não tem dono Não foi culpa sua nem pecado meu Resultamos juntos mas era mais forte Que você e eu Nosso reencontro é inevitável Na hora oportuna, lugar, dia e mês Quero viver sonhos que jamais vivi Vê-la fazer tudo que quis e não fez Pra gente algum dia dizer que já foi Feliz de uma vez Deposto de bebida, Loyola Matheus, divulgações, divulga os meninos Mais uma pra recordar Contações com os meninos Eu juro por Deus que não teve culpa De querer teu corpo, encarar seu rosto Te achar lá mais certo que um altalista Mas vinda que a lua do mês de agosto Desejar seu beijo com água na boca Pra provar teu gosto Eu tremei de medo de olhar em teus olhos Mas minha vontade foi maior que o meu Teve tanta insonha pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando o meu pra te revelar Esse meu segredo foi coincidência A obra do acaso E sem se dar conta a gente se deu Paixão não tem regra, amor não tem dono Não foi culpa sua nem pecado meu Resultamos juntos mas era mais forte Que você e eu O nosso reencontro é inevitável Na hora oportuna, lugar, dia e mês Quero viver sonhos que jamais vivi De ela fazer tudo que quis e não fez Pra gente algum dia dizer que já foi Feliz uma vez É pra tocar no paredão Abração especial pra Marina Marcena Falou especial pra Yolanda Meu parceiro Rony do Paredão Boy do Paredão Calme do Paredão Paredinha Paraíba Paredão de ouro Meu parceiro Soneide